No sentido, um poder local, um poder local, tal portátil de Gabo, que olha no papel de atrocidades, na madeira, troncos, que é madeira, troncos que prende no caminhão e que está parado uns certos caminhões que a Nostra não acompanhar, que estão alegados, um dos ministros irresponsáveis daqueles troncos e o próprio ministro que vem desmentir e bem se afaziar de mandado, que vem para bem definir que aqueles que têm competências para negar, porque o ministro que está acusado é idóneo, é responsável e passa em comando, aliás, ele é momento que o ministro, se o partido entra na coligação, o ministro, o ministro, o ministro, e tem a proteção de Capotes e ministro, porque se o partido está na governação e se o partido é eles que têm a tutela do Ministério da Agricultura e Floresta, Indústria e Floresta. Isto quer dizer que ele continua tendo essa proteção. Até aí tem as acusações, ele nem sequer que é capaz de chamar, o Ministério Público tendo uma obrigação imediata de chamar para responder aquela acusação, porque até a acusação, e com a acusação fútil, e com a acusação do cidadão comum, estando sendo acusado nas redes sociais, na via pública, por um deputado de nação. Então o Ministério Público tendo uma obrigação imediata de convocar esse cidadão para poder responder sobre que troncos. Bom, aquele não terá, ele tem a capote de proteção e passa em comum, aquele tronco não estará para saber quem tem ele. Mas, uma coisa é verdade. É tal deputado que ainda defende este tronco, e por isso não rebaterá-se, não de obter a quanto tempo os troncos não cortaram. Ele próprio em si, e bem bem um bias, com certas acusações semelhantes a essa, onde é que uma receita com o embalo pregou-lhe um susto, quando não o levaram de hora na Assembleia. E a partir de lá, ele deve defender tudo, direitos humanos, para qual ele, e de comissão especializada para segurança e direitos humanos. Então, naquele sentido, ele esvazia tudo aquilo que ele se pudesse. Ao alcançar e partilho comum, países já não garantem mais segurança, países já não garantem mais conformidade. Então, ele entende como é que ele tem espaço para irribar a ser ataques. Tudo bem. Isto é uma função de trabalho nobre. Isto é uma função de trabalho de verdade. E isso me pensa o Ministério Público e de acompanhar nesse pensamento. Agora, uma coisa que é a verdade, o que é triste que o Cataluco conseguisse acompanhar as agências na Guiné, é mesmo o deputado, está na papia de floresta, está na papia até nomeações que tem na floresta, de delegados de floresta, que é verdade, que tem grandes técnicos, que podia, talvez, assumir aquele lugar, ele entender como uma estela, alguma cunha de delegados que conseguiu nomear, que tem competências para tal. Ok. Aqui ele não tem. Agora, uma coisa que é justa para o dia mesmo o deputado, se é bom deputado, há bom deputado de nação. Há o primeiro que tem que zelar para o interesse de nação. Há o primeiro que a população não se torna. Há o primeiro que procura sair para subir. O que não passa? Para o povo vai defender junto da Assembleia, para falar como é a população. Há o primeiro que tem, há dificuldades.